Nessa aula nós vamos falar sobre um dispositivo conhecido como SSD, que é o Solid State Drive, ou em português, a Unidade de Estado Sólido, que muito tem hoje sido abordado aí nas provas de concurso público. Mas o que é um SSD? Esse é o primeiro ponto importante. Bem, um SSD é considerado um dispositivo de armazenamento de dados. Só que ele é um dispositivo de armazenamento de dados não volátil. Por que não volátil? Porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ele é usado hoje em dia muitas vezes como um substituto para os discos rígidos tradicionais, os chamados HDs ou HDDs. Isso porque os SSDs, hoje em dia, comparando com o disco rígido, eles possuem uma velocidade de leitura e gravação de dados muito superior à tecnologia usada pelos discos rígidos, que são conhecidos como HD ou HDD. Então, uma comparação primeira. Se a prova é perguntar qual é o mais rápido, o SSD para armazenar dados ou o HD, que é o disco rígido? O mais rápido é o SSD. Ele é muito mais rápido se comparado aos discos rígidos tradicionais nessa velocidade de leitura e gravação. Um outro ponto. O SSD não possui partes móveis. Ele é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, como vocês estão enxergando na imagem agora. Observa que é o SSD fechadinho, direitinho, e aqui é abrindo ele e olhando por dentro. Se a gente observar, dentro do SSD nós encontramos microchips de memória flash. Isso que é um circuito integrado semicondutor. Quer dizer que os dados são gravados no SSD dentro de microchips de memória flash. Agora, no caso do disco rígido tradicional, ele usa discos magnéticos que giram em alta rotação à medida que um braço vai se movendo. Na ponta tem um magneto, um ímã, que vai realizando a leitura e a gravação. Isso no disco rígido. Então, isso faz do disco rígido muito mais lento do que o SSD, já que o SSD não tem partes móveis, como eu disse ali. Ele não tem discos girando em alta rotação, não tem um braço se movendo. Por isso, ele acaba sendo mais rápido se comparado ao disco rígido tradicional. Um outro ponto. Ele apresenta maior resistência a impactos. Imagina se eu pegar um SSD e um disco rígido tradicional, e aí eu solto eles a uma determinada altura e eles caem no chão. O SSD provavelmente não vai ter nenhum dano, se a altura, é claro, não for muito grande. Não vai ter nenhum dano que vai impedir que os dados continuem sendo acessados normalmente. Agora, o disco rígido, se eu soltar da mesma altura que o SSD ele cair no chão, é muito provável que quando eu vou tentar instalar esse disco rígido no meu computador, tenha algum dano. Isso porque as partes móveis que estão lá dentro do disco rígido são bem sensíveis. Então, qualquer tipo de impacto mais violento, mais forte, acaba causando um dano no disco rígido. Então, o SSD acaba sendo também maior resistente a impactos. Um outro ponto muito legal de pensar no SSD é que, por não ter partes móveis também, ele não precisa girar discos em alta rotação como o HD, como o disco rígido. Então, ele vai apresentar um menor consumo de energia na comparação com o disco rígido. Imagina quem tem um laptop, quem tem um notebook, que tem a bateria que está lá durando 3 horas, vamos supor. E aí usa um SSD agora e não mais um disco rígido tradicional. E aí o SSD passa a durar 10 horas. Ah, sim, isso acontece, dependendo do notebook que você tenha, do laptop, do tipo de bateria, pode ser que o SSD, se comparado ao disco rígido, passe de 3 horas da sua bateria até 10 horas de duração. Isso porque o SSD consome menos energia se comparado ao disco rígido. Ele tem um menor consumo de energia. Já falei aí da maior resistência a impactos que ele tem, claro, ele tem uma maior resistência a impactos. E uma coisa que eu acho muito interessante é o custo de armazenamento dele. Ele tem um custo de armazenamento de dados mais alto na comparação com o disco rígido. Isso quer dizer que na comparação do armazenamento por bytes, por quantidade de bytes similar, então se eu pegar um SSD de 1 terabyte e comparar um disco rígido de 1 terabyte, o SSD é bem mais caro do que o disco rígido tradicional. Embora esse custo, em função da alta produção, as diversas indústrias estão produzindo cada vez mais SSD, então essa diferença do custo do SSD, que é mais caro que o HD, que é o disco rígido, essa diferença vem se igualando. Então, ao longo dos anos, provavelmente o SSD vai alcançar o custo do disco rígido, mas isso não é a realidade atual. Atualmente, o custo de armazenamento do SSD ainda é mais alto se comparado ao disco rígido, quer dizer que ele é mais caro se eu comparar um SSD de mesma capacidade que um outro disco rígido, que um outro HD, certo? A capacidade de armazenamento dos SSDs hoje pode variar na casa dos gigabytes, porque de repente alguém comprou um SSD de 128 giga, 240, 480 giga, 960 giga, quer dizer, pode ficar na casa dos gigabytes, que são os bilhões de bytes, ou já temos muitos SSDs no mercado, claro que são mais caros, mas na casa dos terabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, 4 terabytes ou mais terabytes, porque a indústria está sempre lançando novos modelos com mais capacidade de armazenamento. Então, a capacidade dos SSDs hoje gira na casa dos gigabytes ou dos terabytes. Lembrando que terabytes é na casa dos trilhões de bytes. Então, já temos SSDs na casa dos trilhões de bytes, assim como já temos, claro, os HDs, os discos rígidos tradicionais também nessa capacidade de armazenamento. Os tipos de conexão. Isso foi variando ao longo dos anos. Claro que o SSD mais comum é esse tipo que vocês enxergam aí na tela, que é o SSD com a conexão SATA, que aqui eu até ampliei para vocês, é essa conexão aqui, na qual a gente pode colocar lá no nosso computador, no laptop, é uma conexão bem tradicional para dispositivos de armazenamento, tanto SSDs, discos rígidos ou até mesmo unidades ópticas, como unidades CDs, DVDs, também podem ser conectadas nesse padrão SATA. Mas, à medida que a indústria está evoluindo, eles estão criando outros padrões de conexão para dispositivos SSDs. Esse é um SSD que usa uma conexão chamada M.2 ou simplesmente M.2. Ele é conectado lá na placa-mãe através de um conector específico chamado M.2, mas aí, é claro, a placa-mãe tem que ter esse tipo de conector M.2 para que tu compre esse tipo de SSD, que é uma plaquinha aberta ali, e conecte direto lá na tua placa-mãe. Esse é o M.2. E uma outra coisa interessante que foi evoluindo é o padrão PCI Express na forma de placas. Como se fosse, imagina, uma placa de vídeo, que a gente pega a placa e conecta num slot da placa-mãe. Já existem, então, SSDs na forma de placas, que a gente conecta em slots da placa-mãe através do padrão PCI Express, que vocês enxergam aí na tela. Até estou mostrando aqui a imagem, então, de um SSD do padrão PCI Express conectado ali diretamente lá na placa-mãe do computador, na forma de uma placa mesmo. Esse é um outro padrão que também tem. E uma outra coisa interessante é que muita gente hoje também adquire SSDs externos, e aí o SSD externo vai usar normalmente conexão USB para conectar esse SSD externo. Muita gente compra disco rígido externo, que também tem aí a conexão USB, mas esse é um exemplo de um SSD externo usando conexão USB. Também pode, também existe no mercado. Bem, pessoal, com tudo isso vamos fazer um resumo, até vou sair da tela aqui, sobre o SSD. E depois a gente vai para as questões. Então, o SSD é mais rápido que o HD ou HDD, que é o disco rígido tradicional. Ele é um dispositivo de armazenamento de dados, como eu disse, não volátil, porque o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Ele não tem partes móveis e, por isso mesmo, acaba sendo mais rápido do que o próprio HD. Ele usa uma memória chamada memória flash, que é um armazenamento dito eletrônico. E é considerado uma unidade de estado sólido, porque a sigla SSD vem de Stolid State Drive, do inglês traduzindo para o português, unidade de estado sólido. Eu falei já aqui para vocês que ele consome menos energia, então, que o HDD, que é o disco rígido tradicional. E ele também tem um custo de armazenamento atualmente ainda mais alto que o HDD mais alto que o disco rígido tradicional. Bem, agora sim nós podemos, então, partir para as questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo aqui, vamos falar um pouquinho das questões. Esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente e utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. E aí ele botou letra A, DVD, letra B, SSD, letra C, HDD e a letra D, DVR. Bem, pessoal, como acabamos de ver aqui, a resposta, claro, é o SSD, que não tem partes móveis para fazer o processo de leitura e gravação e, como ele disse, usa memórias de estado sólido, tanto é que ele é chamado de unidade de estado sólido. O DVD que estava aqui na letra A, ele é uma unidade óptica, mas que tem partes móveis. O DVD gira para que um laser possa atingir esse DVD e fazer a leitura e a gravação. O HDD é o disco rígido, o HDD significa Hard Drive Disque, que é justamente o disco rígido e esse sim tem partes móveis, tem discos magnéticos que giram em alta rotação, à medida que um braço e um ímã, um magneto na ponta desse braço, faz a leitura e a gravação. Então, claro que a resposta aqui, de fato, SSD. Outra questão.